Você sabia que Neo-Darwinismo não é a mesma coisa que Teoria Sintética? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica! Fala, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Tio Kekê. E hoje a gente vai falar sobre Teoria Sintética da Evolução, conhecida popularmente como Neo-Darwinismo. Agora, cuidado! Não é a mesma coisa. Agora não é a mesma coisa no sentido histórico, mas para a sua prova de Ensino Médio é sinônimo. Então, infelizmente, se você vai fazer uma prova de vestibular, você vai fazer o Enem, ou vai fazer uma prova de Ensino Médio na sua escola, Neo-Darwinismo é sinônimo de Teoria Sintética da Evolução. Agora, de verdade, se você vai fazer uma prova de Ensino Superior, ou se você quer saber de verdade a história, não tem nada a ver. Neo-Darwinismo não é a mesma coisa que Teoria Sintética. Primeiramente, o que é Darwinismo? Lembra que o Darwin, ele falou que todas as espécies têm variações e é selecionado mais rápido. O problema é que o Darwin não soube explicar como é que surgem essas variações. Hoje a gente sabe que surgem através da mutação. O Darwin não soube explicar. Outra coisa que o Darwin não soube explicar é como é que a variação, a característica que é selecionada, é transmitida de geração para geração. O Darwin não soube explicar. Galera, quem vem explicar o que tudo o Darwin não explicou é a Teoria Sintética da Evolução, conhecida popularmente como Neo-Darwinismo. Caiu em prova de Ensino Médio? O Neo-Darwinismo é contra o Darwinismo? Não. O Neo-Darwinismo, na verdade, só tenta explicar o que o Darwin não soube explicar. Historicamente, na verdade, como é que funciona? É por isso que o Tio Kekê montou, na verdade, um esquema para você entender melhor como funciona essa paradinha. Olha, o Darwin, vocês sabem que ele morreu em 1882, como a gente viu numa aula anterior, em Darwinismo. Mas olha que interessante, 1894, depois da morte do Darwin, é John Romanes. E John Romanes, para quem não sabe, foi um cientista que trabalhou com o Darwin e era um pupilo do Darwin. Então ele queria levar muito a história do Darwin. E ele chegou a trabalhar por muito tempo com o Darwin e ele tentou explicar a evolução do nosso cérebro pela seleção natural. Ele queria tentar explicar que tudo e todas as regiões do nosso cérebro elas surgiram por seleção natural. Só que ele não conseguiu ir muito bem nessa teoria dele. E essa teoria ele chamou de Neo-Darwinismo. Então, historicamente, Neo-Darwinismo é uma teoria de 1894, pô, John Romanes. Agora, entende muito bem para você entender que teoria sintética não é a mesma coisa que Neo-Darwinismo historicamente. Olha, em 1900 a 1920, surge o que a gente chama de mutacionismo. O que diz o mutacionismo? Galera, o pessoal ressurge o Mendel. Não sei se vocês sabem, vocês que já assistiram a minha aula de genética, o Mendel, infelizmente, enquanto ele viveu, ele não deram muito valor para o Mendel. Então o Mendel publicou muita coisa. Tem muita gente que fala que, na verdade, não entendiam o que o Mendel tinha falado. Ressurgiram o Mendel. E mais, começaram a falar de um Mendelismo, ou Mendel mais moderno, agora trabalhando com mutação. É o que chamaram de genética. Então, na verdade, em 1900 a 1920, surgiu o começo da genética, o que a gente chama de mutacionismo. O que dizia o mutacionismo? Que a evolução, ela era guiada unicamente pela mutação. Então, o mutacionismo, no começo, era contra o darwinismo. Ou seja, era contra a seleção natural. Deixa eu ver se eu entendi. Em 1894, John Romani continuou defendendo o que o Darwin falou, chamado de neodarwinismo. 1900 a 1920, surge o mutacionismo. Então, a evolução, ela é guiada apenas pela mutação. Só que, olha que interessante, em 1920 em diante, surge a teoria sintética da evolução, que é o que a gente está estudando. Onde eles já uniram o darwinismo e essa genética criaram. Então, na verdade, a teoria sintética, ela só foi surgir em 1920. Porém, historicamente, hoje, está errado. Mas, didaticamente, no ensino médio, você vai marcar na sua prova que neodarwinismo é a mesma coisa que teoria sintética. Deu para entender? Só que, você vai ser um aluno a mais. Na verdade, quando você assiste uma videoaula minha, você tem um pensamento além dos outros alunos comuns em sala de aula. Como é que vai funcionar a teoria sintética, uma vez que eu estou unindo agora a evolução do darwin com a genética, os conhecimentos que o Mendes deixou, mais a mutação. Como é que funciona? Olha esse esquema perfeito que eu montei para vocês. Vamos imaginar que existem coelhinhos. E esses coelhinhos, eles são todos branquinhos. Galera, o que o darwin não soube explicar, como é que surgem as variações? A gente sabe, na verdade, que as variações, elas surgem. Olha aqui o olhinho desses coelhos aqui, olha. Mudou. Então, teve uma prole, eles começaram a se reproduzir. Olhinho aqui, olha. Já está diferente. E essas variações, elas surgiram por mutação. Então, a mutação, ela gera variabilidade genética. Variabilidade. E vem a pergunta, onde é que a seleção, ela vai atuar aqui? Não tenho todos esses indivíduos? Vai sobreviver, em determinado ambiente, aquele indivíduo que é mais apto. Só que cuidado, galera. Esses aqui de olho, modificado, vamos dizer assim, em determinado ambiente, eles podem ser aptos e para outro ambiente, eles podem ser não aptos. Então, ser apto ou não ser apto depende do ambiente que você está trabalhando. Vamos dizer que em determinado ambiente, o mais apto foi esse aqui de olhinho e a seleção vai atuar. Então, cuidado. Didaticamente, em prova, ele sempre diz que, primeiro, ocorre a mutação para gerar a variabilidade genética e depois a seleção natural vai selecionar a variação mais benéfica para aquele meio, tá? Lembrando que é o mais apto que sobrevive. Agora, Kennedy, é só mutação que gera a variação? E é só seleção que atua sobre a variação? Não. Só que nessa época, era com isso que a gente trabalhava. Agora eu vou mostrar, na verdade, para vocês quais são os outros fatores evolutivos. Agora vamos ver os fatores evolutivos que tendem a aumentar a variabilidade genética. Quais são eles? Olha pra cá. Mutação. Então, mutação tende a aumentar a variabilidade genética. Ela é fonte de variabilidade genética. Então, se perguntar, Darwin não sabia explicar o que era mutação. Cuidado, galera. Darwinismo não sabia o que era mutação. Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, já que no ensino médio é sinônimo, você já vai trabalhar com variabilidade genética e mutação. Ela que vai ser a fonte, ela que vai dar origem ao novo gene, ao novo alelo. É a fonte. Agora, cuidado. Nunca uma mutação surge para o indivíduo evoluir. Ah, Kennedy, eu não estou apto agora. Eu vou sofrer uma mutação para me adaptar. Isso não existe. O indivíduo, ele não sofre. A mutação acontece. Cuidado, nem toda mutação é ao acaso. Tem gente que fala que toda mutação é ao acaso. Não. Tem mutação que é ao acaso e tem mutação que é induzida. A mutação, ela pode ser induzida ou por uma radiação, você que sofreu uma radiação, ou por um composto químico. Meus amores, eu tenho uma aula de mutação e eu acho importante você assistir essa aula de mutação, tanto mutação gênica como mutação cromossômica. Essa aula é muito importante para você que está assistindo a aula de evolução e essa aula de mutação ela está em citogenética. Então procura citogenética ou no YouTube ou no meu site. Lá você vai encontrar mutação gênica e mutação cromossômica. Acredito que vai estar apenas no meu site. Você vai encontrar lá mutação gênica e mutação cromossômica que eu falo detalhadamente, inclusive relacionado à evolução. Então ela que vai ser a fonte. Lembrando que a mutação ela não é dirigida. O que quer dizer isso em prova, galera? O indivíduo ele não sofre. A mutação surge e aquela mutação que é mais apta vai sobreviver. Lembrando que para determinado ambiente uma mutação ela pode ser vantajosa e para outro ambiente a mesma mutação pode ser desvantajosa. Então, lembra, mutação ela é relativa. Não existe mutação benéfica. É relativa. Depende do ambiente. Tudo bem? Outra coisa. Recombinação da variabilidade genética. Tem gente que fala por aí que recombinação é sinônimo de crossing o ovo. Não. Recombinar é quando eu misturo o nosso material genético. E responde para mim quais são os processos que misturam o nosso material genético e dão variabilidade genética. Olha para cá. Eu já vi em prova a fecundação, sabia? E está certo. Fecundação também hoje é chamado de fertilização. Porque o DNA do teu papai com o DNA da tua mamãe durante a fecundação eles se misturam e vão formar um novo ser que é você que tem uma variabilidade genética. Já é variabilidade genética. Crossing over. Crossing over. Anota aí você que está do outro lado. Crossing over é a mesma coisa que permutação. Então crossing over é a mesma coisa que permutação. Às vezes também chamado de recombinação. Crossing over é quando os homólogos homólogos para quem não assistiu minha aula de genética ou de citogenética. Homólogos são quando os cromossomos eles ficam um do lado do outro. Cromossomo do teu papai e um cromossomo da tua mamãe. Isso acontece na meiose 1 especificamente fase de prófase 1 especificamente paquíteno. É onde acontece um crossing over. Meiose 1 prófase 1 paquíteno. Tem uma aula falando de meiose sobre isso. Gera variabilidade genética. Então cruzamento entre cromossomos homólogos. Segregação independente dos cromossomos. O que é isso, Kennedy? Galera, olha que interessante. Eu tenho vários espermatozoides mas claro, estou formando agora você que é menino também do outro lado mas olha que interessante. Eu em cada espermatozoide eu tenho 23 cromossomos só que cada célula minha tem 46 cromossomos. Não sei se vocês sabem. Por que eu tenho 23 cromossomos em cada espermatozoide? Porque 23 vai ser do meu papai e 23 vai ser da minha mulher que vai formar o meu filho. Agora olha que interessante. Para eu formar os meus 23 cromossomos para eu formar os 23 cromossomos do espermatozoide eu não posso escolher na doida. Olha que interessante. Eu vou falar com toda a calma do mundo e eu já tive uma aula sobre isso. você aí do outro lado assim como eu assim como você nós temos 46 cromossomos. E esses 46 eles podem ser agrupados aos pares. Por que eles podem ser agrupados? Porque você recebeu 23 do seu pai e 23 da sua mãe. E a gente dá número para esses pais par 1 par 2 par 3 traduzindo são 23 pares. Tanto é que tem um par 21 relacionado a síndrome de Down. Tudo bem? Na hora que eu vou passar para o meu espermatozoide par 1 eu posso escolher os dois do par 1? Não. Eu só posso escolher um do par 1. Quando eu vou olhar o par 2 são 23 pares. Eu posso escolher os dois do par 2? Não. Só posso escolher um. Deixa eu ver se eu entendi. Kennedy se eu for lá no par 21 eu vou escolher para o meu espermatozoide eu tenho dois 21 um que veio do meu pai e um que veio da minha mãe. Na hora de eu formar o meu espermatozoide eu posso escolher os dois 21? Não. Eu tenho que escolher apenas um. Sabe por quê? Um 21 vai ser meu e outro 21 vai ser da minha mulher. Eu tenho que escolher 23 cromossomos só que tem que ser um de cada par. Eu não posso escolher dois do mesmo par. Traduzindo, galera de quantas maneiras eu posso escolher porque imagina eu tenho aqui o par 21 cromossomo do meu pai cromossomo da minha mãe. Eu posso escolher esse ou posso escolher esse outro. Par 1 posso escolher esse ou posso escolher aquele outro. Traduzindo, tem várias combinações que eu posso escolher para formar o espermatozoide. E já teve um cara que fez um cálculo para isso. Kennedy está muito complexo está bugando a minha cabeça. Galera, já teve um cara que fez um cálculo de quantas maneiras eu posso combinar os 46 cromossomos diferentes que a gente tem no nosso corpo para formar os 23 do espermatozoide e dar um pouco mais de 8 milhões de possibilidades. O que eu quero dizer para vocês? Essa combinação, essa mistura, ela é chamada de segregação independente dos cromossomos. segregar quer dizer separar e eu tenho 8 milhões. Isso gera mais variabilidade. Traduzindo, o que que gera variabilidade genética se cair na tua prova? Mutação é fonte de variabilidade genética e se cair em prova a mutação acontece para o indivíduo se adaptar? Não, ela acontece e o indivíduo ele vai ser selecionado depois, ela é não dirigida. Recominação, o que que gera variabilidade? Fecundação, crossing over, segregação independente dos cromossomos. Agora que a gente aprendeu quem é que pode aumentar a variabilidade genética a gente vai aprender quem vai atuar sobre a variabilidade. Não esquece, primeiro tem a variabilidade e depois tem os fatores que atuam. Quem é o primeiro fator que vai atuar selecionando as variabilidades genéticas? Como é o nome desse fator? Seleção natural. Agora entenda galera, se eu chego agora na sala de aula, vamos imaginar que tem muitos alunos e eu chego agora com uma notícia para vocês. Galera, agora nesse exato momento tem muita gente na nossa sala, tem muita gente ou no Brasil, eu estou com uma arma aqui, meu Deus Kennedy, e eu vou ter que matar algumas pessoas aqui na sala, eu vou ter que selecionar algumas pessoas porque tem muita gente, me mandaram matar. E eu começo a escolher, e eu começo a apontar para você, e eu, sei lá, eu começo a escolher conforme quem está me olhando e quem não está me olhando. Quem está me olhando do outro lado, eu vou lá e começo a dar um tiro em vocês. eu não estou selecionando, é algo aleatório? Não. Então seleção natural não é aleatória, se cair em prova, não é aleatório, e geralmente diminui a variabilidade genética. Eu vou ter outra aula que eu vou falar especificamente mais de seleção, os tipos de seleção, e eu vou mostrar que tem uma seleção que vai contra, mas a maioria da seleção diminui a variabilidade genética. Agora se eu chego agora na sala, galera, outro exemplo, galera, eu vou ter que diminuir a quantidade de vidros, estou com uma arma aqui na minha mão, e eu vou ter que matar alguns indivíduos, só que eu amo vocês, não tem como eu matar e escolher. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu olho, e eu vou começar a atirar, e quem estiver na frente vai pegar, vai ser aleatoriamente, começa a atirar em vocês, e começa a pegar alguns indivíduos aleatoriamente. É aleatório. Houve uma escolha? Não. Foi na doida, foi na merda. Qual é o nome quando é na merda, quando é na doida? Deriva ou oscilação gênica? Qual é o nome que a gente dá? Deriva ou oscilação gênica? A seleção natural é um processo que não é aleatório, é um processo de escolha, como se fosse pela natureza. E a deriva gênica são processos aleatórios, geralmente, caem em prova sobre desastres ecológicos. Bora dar um exemplo? Será que numa floresta está um incêndio, tem uma queimada? Será que um indivíduo, ele morre queimado porque ele não é apto? Não, galera. Se você estivesse lá, você ia morrer. Se você está na sua casa agora assistindo essa videoaula, eu coloco fogo e não tem como você escapar. Não, não escapou porque não é o mais apto. Não. Quem vai sobreviver na tua casa? Eu não sei. Isso é na merda. Se eu chego agora em sala de aula e eu falo pra vocês, galera, vai vir um tsunami aí e eu queria dizer, na verdade, que todo mundo vai morrer, não tem como fugir. Então, bora agora dar as mãos, bora começar a rezar, porque todo mundo vai morrer. Aí todo mundo sai correndo com caramba, não quer saber de rezar, que é errado, deveria rezar, mas todo mundo começa a sair correndo e vamos dizer, olha a minha doidice aqui, vamos dizer que no meio lá do tsunami, lá na doida, lá quase morrendo, começa a passar um nadador profissional do teu lado, tu tem, meu Deus, e o nadador já se afogando, se você está se afogando, eu vou me afogar também. Vamos dizer que no final do tsunami, você consegue sobreviver, o nadador morre. Você pode dizer que você é o melhor, meu Deus, eu sou o melhor nadador do mundo. Não, galera, foi na merda. Tudo que é na merda, tudo que é aleatório, qual é o nome que a gente dá? Deriva gênica. Se você consegue sobreviver a uma erupção vulcânica na merda, deriva gênica. Tá? Então, tudo isso aqui pode afetar a variabilidade genética. Outra coisa, migração ou fluxo gênico. Concorda comigo que a migração de indivíduos pode afetar a variabilidade genética? Lembrando, meus amores, que quando você vai para outro local, vamos, bora, bora dar um exemplo? Vamos dizer que eu tenho um gene, gene do que que, eu tenho um gene para ser lindo, e esse gene ele não é encontrado lá na Índia. Lá na Índia não tem esse gene. Eu vou lá para a Índia e começo a coisar com todas as indianas lá e passo esse meu gene para as indianas. Depois de um tempo, começa a nascer uma porrada de filhos que são meus filhos e eles começam a nascer lindos. Não quer dizer que os indianos são feios, tá? Vamos dizer que começam a nascer lindos que nem o que que. Galera, eu acabei de alterar os genes dele. Isso é chamado de migração ou fluxo gênico. Agora, olha o que eu vou te falar. Olha, fique bem claro. Quando ocorre muita migração ou quando ocorre muito fluxo gênico, a tendência ao longo do tempo, se ocorresse toda hora, era diminuir a variabilidade genética. Muita gente Kennedy não tem como. Porque se tá migrando, tá misturando o DNA e a mistura vai gerar mais variabilidade. Só que olha que interessante, depois de muito tempo migrando, já chegaram alguns cálculos que na verdade a migração depois de muito tempo, não pouco tempo, migrando, pode diminuir a variabilidade genética. Deu pra entender? Então isso aqui vai atuar sobre evolução. Galera, a gente vai ter outras videoaulas que a gente vai falar especificamente de cada um. Essa videoaula é como se fosse só uma introdução sobre a teoria sintética da evolução, mas já dá pra fazer muito exercício e eu aconselho vocês a fazer exercício dessa videoaula, fazer simulado, olhar o alcoamento mental e também olhar o podcast. Aguardo vocês numa próxima aula. Um beijão do tio Queque. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Pra material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.